A primeira questão que lhe coloco é a seguinte, hoje ao longo de todo o dia e parte da noite estivemos aqui a assistir a um espetáculo para maiores de oito anos. O que assistimos aqui hoje foi aquilo a que o nosso povo chama uma pouca vergonha. Houve de tudo, num órgão de soberania, num gabinete ministerial, num gabinete de um ministro, houve de tudo. Ou pancadaria, empurrão, sequestro, ameaça, gente que se fecha na casa de banho, é chamada à polícia por 30 pessoas. Isto foi uma coisa absolutamente deplorável para usar a expressão do nosso Primeiro-Ministro. Na sequência destes factos, tuas e os graves, e seja qual for a versão, seja a versão da senhora doutora, seja a versão do doutor Frederico Pinheiro, é igual, é tudo uma grande pouca vergonha, o senhor ministro demitiu-se, em consequência disso, retirando as consequências políticas. Antes de mais nada, que comentar é que lhe merece, se não acha que ele fez bem em se ter apresentado a sua demissão. Sr. Deputado, não estou aqui para dizer comentários, estou aqui para falar de factos, e portanto não vou comentar. A V. Exª está a montar toda uma série de justificações e responsabilidades, a partir de um facto muito singelo, que é ter havido uma exoneração. Há muito boa gente que entende, veja bem, há muito boa gente que entende que a exoneração, à data em que ele entrou no Ministério, não tinha ocorrido. E se assim for, conforme perceberá também o pequeno jurista, quem o alegado agressor passa a alegado agredido. E quem praticou crimes foi quem o impediu de sair, quem se agarrou à mochila dele, quem mandou fechar a porta, quem acionou outros meios do Estado, e portanto repare que se amanhã se comprovar que esta exoneração ainda não tinha ocorrido e o comportamento dele foi legal, imaginará o vendaval que irá ocorrer nas suas consequências todas. Há também quem pensa, até, deixe-me dizer-lhe, que o comportamento dos órgãos do Estado também foi de molde à prática de crimes, terão de ser apurados a sede própria. Sra. Doutora, a Sra. Doutora já nos descreveu aqui um bocadinho o Dr. Frederico Pinheiro. Podia-nos dar aqui a sua visão, do que é que pensava dele, da sua competência, da sua responsabilidade, do seu sentido de entrega à causa pública. Ele estava lá há muito mais tempo que a Sra. Doutora, até porque ele mereceu a confiança do Ministro. O Ministro é o responsável político por ele. Como é que foi trabalhar com este colega? Sr. Deputado, não vou aderir considerações sobre o caráter e o profissionalismo do Dr. Frederico Pinheiro. Houve uma grande preocupação em recuperar o computador e aparentemente não houve preocupação nenhuma nem em recuperar o telemóvel. Sabendo de nós que um telemóvel hoje em dia é muito mais que um telemóvel, a informação que estava no computador podia estar no telemóvel. A única diferença entre telemóvel e computador é que no computador havia notas de reuniões e no telemóvel não havia. Porquê é que não houve preocupação de recuperar o telemóvel nos mesmos termos? Sr. Deputado, em primeiro lugar um telemóvel não é um computador, porque eu pelo menos no meu não acedo a documentos que estejam no meu computador. Posso aceder ao meu e-mail, aos documentos não consigo aceder. Não sei se é uma deficiência do meu telemóvel ou se todos os telemóveis permitem aceder a documentos. Em segundo lugar, Sr. Deputado, a preocupação foi igual, porque a indicação que dei para cortar o telemóvel que estava afeto ao Dr. Frederico e o computador foi em simultâneo. A diferença está na resposta que recebi de que o telemóvel estava cortado e o computador não era possível porque não estava ligado à rede informática do Governo. A ideia que se está aqui a querer passar, que o Dr. Frederico foi exonerado porque tinha notas. Não. O Dr. Frederico foi exonerado porque sempre disse que não havia notas e não entregava as notas. 28 horas para entregar isto talvez seja demais, Sr. Deputado. E por isso, e porque nós tentámos corresponder com grande rigor aos pedidos desta Comissão Parlamentar, isso não foi aceitável. Portanto, não, o Dr. Frederico Pinheiro não foi exonerado porque tinha notas. O Dr. Frederico Pinheiro foi exonerado porque manifestou um documento, um comportamento absolutamente incompatível com as responsabilidades que lhe estão inerentes. E não, Sr. Deputado, o computador não voltou ao Ministério, não sei se tem notas, não faço a mínima ideia, não tentámos destruir notas do computador do Dr. Frederico, tentámos preservar. Não, Sra. Doutora, não. Vocês não são rigorosos da Comissão de Inquérito. Vocês estão a sonegar esta Comissão de Inquérito mais sem documentos. Não, Sra. Doutora, não entregaram. Não, Sra. Doutora, nós insistimos. Portanto, a sonegação até é crime. Portanto, Sra. Doutora, pelo amor de Deus, não nos dê lições do que é documentos e rigou na entrega de documentos. Uma pergunta, Sra. Doutora, além deste comentário, porque já são muitos nãos a mais. Sra. Doutora, explique-me o racional disto, porque nós temos que nos mover por critérios de normalidade. O Dr. Frederico Pinheiro tinha confiado o seu Ministro, tinha-lhe entregue um tema de grande sensibilidade, que era a TAP, que ele acompanhava há muitos anos. E, portanto, foi-lhe renovada a confiança com a entrada deste Ministro. O Dr. Frederico Pinheiro vai a uma reunião. Não tira notas. Perguntam-lhe, tiraste notas? Ele diz que não tiram notas. Não tiram notas. E um dia, estava em casa e pensou, e se ele agora inventasse que tirem notas? Qual é o interesse que ele tinha em estoirar com a vida dele personal e pessoal, pediu nisto tudo, para que é que ele ia inventar notas? Qual é a motivação dele para inventar notas? Sr. Deputado, essa é uma pergunta que tenho que fazer ao Dr. Frederico Pinheiro, e reconheço que eu própria também a faço a mim própria. Muito bem, não imagina. Ora bem, Sr. Doutora, quem é que substituiu o Dr. Frederico Pinheiro? Ninguém, Sr. Deputado. Nós vamos do medo ao pânico. Sr. Doutora, então o conjunto de documentos mais relevante relativo à TAP, quem o tem neste momento, é a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, é isso? Não, Sr. Deputado, porque há mais documentos, para além dos classificados, que existem nos arquivos da própria TAP e de outros ministérios, se forem necessários, podemos consegui-los. Ou seja, o acesso a estes documentos pode ser realizado por várias pessoas com diferentes origens. Quais documentos, Sr. Deputado? Os classificados? Os documentos que dizem respeito à TAP, os mais importantes são os classificados. Sr. Deputado, os documentos classificados estão nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Não sei quantas entidades mais têm cópia deles. Os documentos para exercer as normais competências deste gabinete, se não estão no arquivo deste gabinete e se forem necessários, estarão no arquivo de outros gabinetes que também têm a tutela acionista da TAP ou na própria TAP. Não será por falta de documentos, não obstante não existirem no arquivo deste gabinete, que deixaremos de exercer as nossas competências, o melhor que sabemos. Estamos muito mais descansados, Sr. Deputado. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.